Há uma chance da gente se encontrar, ou há Há uma ponte pra nós dois, eu no lugar, ou há Quando homem e mulher se tocam no olhar, não há força que use, pai Há uma porta que o de nós vai ter que abrir, ou há Há um peito que ninguém vai impedir, não vá Quando homem e mulher se deixam levar, eu pause o que vê mais Amor está só, onde tem que parar, de dar com a mão Te inspirando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois eu sei, que se pode inventar o amor There's a story which is waiting for the heart to write I'm going crazy here, just waiting to your coughs of the night When the love in a woman, find the love in a man There's nothing too precious to hold it The door is open for the times when your heart returns In the silence of the keys we were born, oh how When the heat in a woman, find the heat in a man The flame burns forever The flame burns forever There's lots of time, my love When the touch ends have to end In the wrong place, I need just a friend And I'm standing here, just trying to talk to talk Nothing else to lose, nothing else to lose When you're reaching for the infinite yes Música